Boa noite, nós vamos estar refletindo nesta noite sobre sabedoria, eu não sei se vocês se consideram uma pessoa sábia, mas a Bíblia nos ensina como alcançar, como conquistar sabedoria para a vida, sabedoria de maneira bem prática e claro se nós vamos falar sobre sabedoria, a gente vai lá para o livro de provérbios, escrito pelo sábio Salomão, que tem como diferencial inclusive isso, em certo momento da sua vida, quando ele assume o reinado depois do seu pai, ele tem a oportunidade de fazer um pedido a Deus e o pedido que ele faz ao Senhor é justamente isso, olha, me dá sabedoria, discernimento para que eu possa governar este povo e a gente conhece a história, a gente sabe que Salomão, ele inclusive é reconhecido como esse homem sábio, como esse homem em que as pessoas inclusive saiam das suas nações para irem até Israel conhecer Salomão e a sua sabedoria, por isso o tema de hoje você tem aí em suas mãos sabedoria para a vida, baseada no texto de provérbios capítulo 3, versos 7 e 8, no seu material tem apenas o versículo 7, então vou lhe convidar a abrir a sua bíblia e deixar aberto porque nós vamos também voltar para o capítulo primeiro, mas quando eu falo sobre sabedoria, uma coisa que eu fiquei pensando e que eu ouço muito, não apenas no consultório, mas aqui também quando eu estou no gabinete pastoral, é a busca de muito de nós pela felicidade, muitos chegam em conflitos, em busca de compreensão, de discernimento, justamente porque querem ser felizes e eu acho que isso é uma coisa que a nossa sociedade tem pregado cada vez mais, nós precisamos buscar a nossa própria felicidade e muitas vezes não importa o preço que isso custa, e isso me preocupa muito porque muitas vezes o preço para essa felicidade acaba sendo o divórcio, a separação, acaba sendo o abrir mão da própria estabilidade familiar e eu percebo que cada vez mais, e não só a sociedade, mas nós como cristãos, como servos e servas, precisamos pedir e buscar essa sabedoria, da parte do Senhor, para fazer as nossas escolhas, para fazer escolhas que façam diferença, sabedoria inclusive, porque isso na perspectiva bíblica a gente tem de sabedoria dessa forma, sabedoria como algo prático para o nosso viver, para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para as nossas decisões, e no capítulo 3, versos 7 e 8, provérbios 3, 7 e 8, diz assim, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal, isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos, sabedoria é talvez o tema principal do livro de provérbios, provérbios é composto de 31 capítulos e pelo menos 30 vezes aparece a palavra rochmar, que é a palavra sabedoria em hebraico, talvez na sua versão em português possa aparecer um pouco mais de 30, porque às vezes a gente tem outras palavras em hebraico, que também são traduzidas como sabedoria, mas sabedoria como nós temos aqui no original bíblico, aparece pelo menos 30 vezes, é quase que uma vez por capítulo, e é muito interessante porque o autor de provérbios, Salomão, ele traz esse ensino acerca de sabedoria, muito através de contrastes, vocês vão ver inclusive no texto que nós lemos, em que ele vai trazer um contraste aqui entre o ser sábio aos próprios olhos e o temer ao Senhor, dentro daquilo inclusive que no hebraico nós chamamos de paralelismo, daqui a pouquinho a gente vai ver esse paralelismo nesse texto, e é justamente esse jogo de palavras que nos ajuda até compreender melhor aquilo que o autor quer dizer, e é muito interessante também, porque se a gente for tentar entender como é que é possível alcançar essa sabedoria, o autor de provérbios, Salomão, também vai trazer aquilo que seria o resumo do livro, se a gente fosse resumir o livro de provérbios em uma frase, seria o versículo 1, versículo 7, na verdade o capítulo 1, o demor do Senhor é o princípio da sabedoria, então se nós queremos ser sábios, sábios para a vida de maneira prática, nós precisamos temer ao nosso Deus, e pensando sobre isso, eu comecei a compreender que a gente pode no primeiro momento aqui separar, aquilo que é a sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que vem do homem, tá? E quando a gente fala sobre a sabedoria que vem de Deus, é essa sabedoria que vem justamente do temor a Deus, e é muito interessante, e é por isso que eu pedi para que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que lá no capítulo 1, nos cinco primeiros versos, nós vamos ver não apenas a apresentação do livro, mas Solomão trazendo um pouco mais sobre as facetas da sabedoria, porque a sabedoria no texto bíblico, e aqui em provérbios, não é um conceito nem estático, nem um conceito simples, sabedoria ela envolve várias facetas, ela é multifacetada, ela é multicolorida, ela é extremamente rica no seu conceito, e por isso que vale a pena a gente mergulhar nessa compreensão, porque nos leva a entender de maneira ainda mais profunda, o que é sabedoria na vida prática. Então, abra o seu livro, sua Bíblia aí no livro de provérbios, capítulo 1, e a gente vai do verso 1 ao verso 5, eu vou ler aqui, e você vai poder acompanhar, e diz assim, a palavra do Senhor, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens, que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento e o que entende, para que adquira habilidade. Então, a gente consegue destacar aqui vários sinônimos, ou várias faceitas dessa sabedoria, e eu fiz questão de trazê-las descritas aqui para você acompanhar e perceber a riqueza dessa palavra, desse conceito. A primeira palavra que a gente tem aqui, ela tem a ver com instrução, com disciplina, com ensino, que é a palavra musar. Esse é um conceito dinâmico, que traz a ideia de ensino, instrução, e não apenas como algo mental, não apenas como algo ligado à nossa parte racional, mas uma qualidade de caráter. Ensino, instrução, que compõe a sabedoria, tem a ver com aquilo que eu sou. Tem a ver com aquilo que eu busco desenvolver na minha vida, tanto na minha maneira de pensar, como na minha maneira de agir. Sabedoria não apenas como algo intelectual, mas algo que se revela na minha prática do dia a dia, nas minhas escolhas. Inclusive, essa expressão que é usada aqui, no texto bíblico, ela geralmente vem acompanhada da ideia de correção, de repreensão, é por isso que a gente pode traduzir também como disciplina. E é muito interessante a gente perceber aqui que sabedoria está ligada a isso, a disciplina. Principalmente no tempo em que parece que a gente tem perdido cada vez mais a ideia ou a importância da disciplina, principalmente no seio familiar, principalmente na criação dessa nova geração. Se você é pai ou mãe de adolescente, né Ana? E se você tem filhos que estão ainda na fase da instrução, você deve lutar com esse desafio acerca da disciplina, da correção, da repreensão. Mas é muito interessante porque no texto bíblico, sabedoria é algo que a gente alcança, quando a gente se submete, primeiro a disciplina do Senhor, mas também a repreensão e a correção da palavra e daqueles que estão à nossa volta, principalmente quando a gente fala aqui sobre liderança espiritual, sobre paternidade e maternidade. Então se você quer ser sábio, permita-se ser repreendido e permita-se ser disciplinado, pelo Senhor e pela palavra. Antigamente a gente tinha isso de maneira muito mais presente na vida da igreja, né? Eu não sei se você já leu o livro do centenário da nossa igreja, o livro escrito pelo irmão Laécio, que conta a história da igreja, mas nos primeiros capítulos são trazidas algumas atas da nossa igreja, lá de trás, tá? De 80 anos atrás, e é muito interessante ver relatos sobre pessoas sendo disciplinadas. Eu digo que é interessante porque algumas pessoas eram disciplinadas pelo corte de cabelo, né? Pela roupa que estavam usando, coisa que pra gente hoje não dá nem pra imaginar, né, Zara? Mas nossas famílias, né, e Zara tem família daqui, sabe exatamente o que era essa questão da disciplina eclesiástica lá atrás. Mas é muito interessante porque sabedoria passa por isso, tá? Por nos permitirmos ser corrigidos, sermos disciplinados, pra que a gente possa viver com caráter e a mente conforme aquilo que Deus tem pra nós. Uma segunda palavra que aparece aqui é a palavra entendimento, tá? Que é a ideia da palavra biná, né? Eu tava sem acentos aqui, a gente tá lendo bina, né? E eu fiquei lembrando do nosso irmão Bina, olha aí, sendo mencionado aqui, mas essa expressão de entendimento tem a ver com discernimento. Aquele discernimento entre o bem e o mal. Inclusive eu trouxe aqui o texto de 1º Reis, capítulo 3, 9, que é justamente quando Salomão pede a Deus sabedoria pra governar o povo. É essa expressão que ele pede aqui, o biná, é o entendimento, é o discernimento, é aquela compreensão de saber o que é certo e o que é errado. E eu tenho certeza que você por várias vezes já orou dessa forma ao Senhor. Senhor, preciso tomar decisão. Que decisão eu tomo? Que emprego? Que pessoa, né? Com quem eu vou namorar, casar, o que é que eu vou fazer, vou pra direita, vou pra esquerda. A ideia aqui é justamente esse discernimento, esse entendimento daquilo que é bom ou mal, certo e errado. Isso também envolve a sabedoria. Quando o texto de provérbios nos ensina a temer ao Senhor pra alcançar-me sabedoria, tem a ver com esse discernimento prático das decisões do dia a dia. Uma outra palavra que aparece aqui é a palavra sakal, ou sekel, que significa prudência. Tem a ver justamente com o bom senso. E quanta gente à nossa volta tem falta desse sekel, desse bom senso, né? Sekel que muitas vezes a gente chama também de simancol, né? Essa ideia de a gente ter o bom senso acerca da maneira de agir, acerca da maneira de falar, acerca de maneira de se comportar. Isso também está nesse bojo da sabedoria. Temer ao Senhor também nos traz bom senso, sabedoria prática. Aqui também vem a ideia da gente conseguir ter sabedoria pra contornar situações de crise. Inclusive, tem um autor, o Kidner, na verdade, comentarista bíblico, que ele traz como ilustração pra essa ideia do sekel, da prudência, a experiência de Abigail, que está lá em 1 Samuel 25, 3. Não sei se você conhece a história de Abigail, mas é uma história que vale muito a pena conhecer. E Abigail, ela inclusive ganha destaque, até mesmo aos olhos de Davi, por conta dessa prudência que ela tem. Ela consegue ter a sabedoria pra ter a postura necessária diante de uma situação de crise. Eu não sei se você está passando por uma situação de crise, mas ter sabedoria pra contorná-la. Contornar aquele conflito no casamento. Contornar aquele conflito de gerações que acontece na nossa família. Contornar aquela dificuldade junto aos nossos filhos. Isso é o sekel. Isso aqui é a prudência. Faz parte do bojo da sabedoria que o temer ao Senhor nos dá. O texto também vai trazer aqui outras facetas. Muito mais práticas. A letra D, fazer aquilo que é justo, direito e correto. E aqui, como é prático, tem a ver com a ação, a justiça tem a ver com a retidão, naquilo que são as nossas ações. O fazer aquilo que é direito tem a ver com aquilo que é adequado. Aquilo que me cabe fazer como cristão, como servo, como profissional, como pai, como mãe. E o correto tem a ver com aquilo que é honesto. Sabe aquela ideia que o provérbio também vai trazer da balança honesta? É justamente isso aqui, sabe? De não fazer os dois pesos e duas medidas. Inclusive aqui a gente poderia traduzir como equidade. Tratar os outros com essa equidade. A sabedoria, ela também traz essa perspectiva. E ela é alcançada quando a gente busca o temor ao Senhor. Outra palavra dentro desse bojo aqui é o bom senso. O ormã. Que também pode ser traduzido como prudência. E veja que a gente viu que prudência tem a ver com bom senso, bom senso com prudência. Mas até para deixar aqui mais claro, uma outra tradução possível. E até que nos traz mais clareza, é a ideia de esperteza. E eu trouxe como referência para vocês aqui, para ficar mais claro, o texto de Mateus 10, versículo 16. E eu não sei se você lembra desse texto, mas é quando Jesus falou, olha, sejam simples como a pomba e prudentes, ormã como a serpente. Na verdade ele não usou essa expressão, porque essa expressão é hebraica e no Novo Testamento está no grego. Mas é mais ou menos a equivalência dessa palavra. A prudência no sentido da esperteza. E é muito interessante, porque essa expressão aqui de esperteza na Bíblia, ela tanto se refere à esperteza para o bem, como à esperteza para o mal. Inclusive nós temos o texto bíblico falando sobre isso também. O quanto muitas vezes o ímpio é mais astuto do que o servo do Senhor. E aqui a gente precisa entender que o bom senso, a esperteza dentro da sabedoria que vem pelo temer ao Senhor, nos leva a ter a habilidade de usar isso para o bem. De usar isso para o reino. De ter a esperteza, como por exemplo a gente agora, ao longo desses últimos meses em campanha das 12 tribos, As tribos tiveram que ter bastante esperteza, né, Liana? De, não, vamos fazer uma camisa, vamos fazer uma cantina, né, vamos promover algo para que aqui a gente possa levantar recursos para o reino. Essa esperteza que a gente precisa ter para inclusive levantar recursos, por exemplo, para o reino, tá, que envolve também a sabedoria. E os dois últimos, conhecimento, que não tem a ver apenas com conhecimento intelectual, mas o conhecimento do próprio Deus. E a descrição, descrição aqui no sentido de propósito. E eu achei muito interessante porque Kidner, ele disse que a gente poderia traduzir essa palavra como a capacidade de formar planos. É mais ou menos aquela pessoa que tem vários ingredientes e consegue juntá-los e fazer um delicioso bolo. Nem todos têm essa capacidade. Por melhor que sejam os ingredientes, vai juntar e não vai sair algo muito bom. Mas aqui a ideia é justamente essa capacidade de eu poder somar as peças, organizar os ingredientes e transformar aquilo em algo positivo, tá, em algo em favor do outro. Isso aqui também é sabedoria. E eu tô colocando tudo isso porque a sabedoria que vem de Deus, ela é composta por todas essas facetas. Ela é multicolorida, ela é rica no seu bojo e quando a gente teme ao Senhor, quando a gente dá ouvidos a sua palavra, é isso que a gente alcança. É isso que a gente desenvolve. É prático, é para o nosso relacionamento, é para a nossa vida. É por isso que a gente precisa buscar a sabedoria que vem de Deus. Mas em contraponto, eu trouxe aqui aquela sabedoria que vem do homem. Que é justamente o que Salomão vai advertir no texto que nós lemos, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, não coloque o propósito final da tua busca por sabedoria em você mesmo. Isso aqui é um risco porque a natureza humana, desde Adão e Eva, ela é inclinada para a satisfação própria. Nós queremos ser elogiados, nós queremos ser notados, nós queremos nos destacar. E claro que você ter essa busca, tá certo? Por ser bem sucedido nos seus projetos, isso não é pecado, isso não é um problema. O grande desafio é quando o fim está em mim mesmo. Quando a sabedoria, ela está baseada nos meus próprios olhos. E aqui vale muito a pena a gente entender que essa é uma advertência de alguém que passou pelas consequências práticas de buscar uma sabedoria aos próprios olhos. Eu digo isso porque lá em 1º a Reis, 1º Livro dos Reis, nós vemos Salomão pedindo sabedoria a Deus, recebendo sabedoria de Deus e se destacando como governante pela sua sabedoria. Mas se nós continuarmos o texto bíblico, nós vamos ver que Salomão acabou se perdendo nessa sabedoria. Ele se destacou tanto por sua sabedoria, que ele acabou se envolvendo com muitas mulheres, ele acabou fazendo alguns laços e alguns acordos que o levaram a se distanciar completamente dos propósitos de Deus. Ele saiu daquilo que foi a sabedoria que vinha de Deus e ele foi para a sabedoria humana, uma sabedoria aos próprios olhos dele. E é muito interessante que se você for lá abrir Eclesiastes, né, inclusive alguns falam que Eclesiastes é extremamente melancólico, né, depressivo, mas porque a gente vê um olhar que parece até desesperançoso, né. Tem um autor que há um tempo atrás, ele escreveu até um livro chamado dessa forma, né, o livro mais mal-humorado que existe. Eu não posso mencionar o nome desse autor que hoje ele não está muito bem quisto em nosso meio. Mas ele escreveu esse livro e alguns olham Eclesiastes dessa forma e muitos já me perguntaram, por que que Salomão estava com um olhar tão negativo quando escreveu Eclesiastes? E aqui eu percebo que na verdade naquele momento de Eclesiastes, Salomão olha para trás e ele começa a reconhecer as consequências de ter caminhado por uma sabedoria aos próprios olhos. Nós vemos ele falando, olha, depois de conquistar tanto, depois de construir tanto, de enriquecer e ter tudo aquilo que eu queria, eu olhei para trás e foi como? Correr atrás do vento. Quando a gente deixa de lado a sabedoria que vem de Deus e busca a sabedoria aos próprios olhos, a gente termina a nossa vida como Salomão. Olhando para trás a sensação é, o que é que eu fiz? De que adiantou acordar cedo e dormir tarde? Do que adiantou abrir mão de tantas coisas? Abrir mão do meu tempo com a minha família? O que é que adiantou perder a minha saúde para trabalhar tanto e conquistar tanto e não poder aproveitar? Foi como correr atrás do vento. Por quê? Porque eu busquei a sabedoria. Aos meus próprios olhos. E aí é importante a gente entender também que quando a Salomão fala sobre o ser sábio aos próprios olhos, a gente tem uma inversão daquilo que deveria ser a centralidade de Deus na nossa vida, para aquilo que é a centralidade do homem. A gente tira Deus do seu trono e a gente se coloca nesse trono. A gente tira Deus do foco e a gente se coloca no foco. Risco, inclusive, de muito do que tem sido escrito e produzido hoje, em que o ser humano, a felicidade do ser humano, acaba sendo o grande objetivo. É por isso que é tão desafiador, às vezes, a gente lê alguns livros chamados de autoajuda, porque o foco acaba sendo somente em nós mesmos e a gente perde a perspectiva de Deus. Os olhos acabam sendo voltados para nós e não para Deus. E é por isso até que eu trouxe aí esse trocadilho entre a autoestima e a estima do alto. A autoestima é algo importante, mas a autoestima só faz sentido se ela for baseada no estima que vem do alto. É quando eu reconheço o meu valor, não por aquilo que eu sou ou pelo que eu faço, mas porque eu sei que fui criado por Deus, sou filho de Deus e o amor que Ele tem por mim, revelado na cruz, revela e confirma o meu valor. E aí a gente consegue ter segurança e a autoestima, mas que ela é baseada na estima do alto. Caso contrário, o foco deixa de ser Deus, passa a ser eu. E essa sabedoria, ela passa a ser aos meus próprios olhos e não a sabedoria divina. E é por isso que a gente precisa fazer a escolha mais sábia. Escolher pela sabedoria que vale a pena buscar. E aí eu trouxe para vocês o que eu chamei, o que eu expliquei para vocês, não o que eu chamei, isso aqui é gramática hebraica, aquilo que a gente chama de paralelismo hebraico. E aí eu trouxe o versículo 6, aliás, o versículo 5, 6, 7 e 8. Juntos nós lemos o 7 e o 8, mas se a gente voltar no 5 e no 6, a gente vai ver isso presente. E aí veja aí, eu acho que vocês têm a tabelinha em mão de vocês, e eu coloquei. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E aí na tabela a gente consegue ver esse paralelo. Confiar no Senhor de todo o seu coração, é a mesma coisa, é um sinônimo daquilo que o autor quer trazer como temer ao Senhor. Então se você quer saber, se temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que é temer ao Senhor? É confiar de todo o coração, é entregar-se totalmente a Ele. Entregar meus planos, minha vida, minha maneira de pensar, meu caráter, aquilo que eu sou. Confiar no Senhor é temê-lo. Não se apoiar em seu próprio entendimento, nos ajuda a entender melhor o que é o não ser sábio aos próprios olhos. É não confiar em si mesmo. E a Bíblia fala, né, maldito homem que confia no próprio homem, no outro homem em si mesmo. A gente precisa entender que a nossa confiança, o nosso apoio, o nosso suporte, precisa estar em Deus. O outro trecho, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, é um paralelo para evite o mal, se distancie do mal. Talvez se a gente traduzir aqui como se distanciar do mal, faça mais sentido. Porque reconhecer o Senhor nos seus caminhos, a gente poderia traduzir também como ter comunhão com aquilo que são os caminhos do Senhor. Que é justamente o oposto da gente seguir o caminho do mal. E por último aqui, se fizermos isso, ele vai endireitar as nossas feredas. Ele vai aplanar os nossos caminhos. Que a gente poderia traduzir também como ele vai nos dar direção. Isso é um paralelo para saúde para o corpo e vigor para os ossos. Ou seja, uma vez que a gente busca a sabedoria do Senhor, o temor do Senhor, confiar nele, evitar o mal. A consequência é a plenitude daquilo que a gente busca como satisfação, como felicidade. A gente recebe direção, a gente recebe vida e a gente recebe saúde. Sabe, aquilo que como ser humano a gente busca tanto, a felicidade, ela nada mais tem a ver com isso. Direção para a vida, vida plena e saúde. E o texto bíblico é muito claro que isso é alcançado, quando a gente teme ao Senhor. Quando a gente busca a sabedoria que vem do alto. E aí você pode estar pensando, essa sabedoria que eu quero, como é que eu faço pastor, para alcançar? Tiago nos responde no capítulo 1, no versículo 5. Veja só o que ele diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, livremente ou liberalmente, de boa vontade e lhe será concedida. Se você quer essa sabedoria, que é formada pelo discernimento, pela disciplina, pela prudência, pelo bom senso, pela habilidade de discernir o bem e o mal, o certo e o errado. O que é melhor para você, que envolve inclusive propósito, capacidade de formar planos, de contornar uma crise. Se é isso que você quer, tema ao Senhor e peça a Ele, porque Ele nos dá, livremente, liberalmente, de boa vontade. E aí Tiago vai dizer inclusive depois, mas peça com fé, não duvidando. E a minha oração é que você possa essa noite não apenas pedir sabedoria, independente do que você está vivendo na sua vida. Mas que o Senhor possa lhe conceder essa sabedoria. E assim como Salomão, você possa ser reconhecido como homem e como uma mulher sábia. Mas com a sabedoria que vem do Senhor. Vamos orar. E vamos orar pedindo sabedoria. E vamos orar pedindo sabedoria.